Ô, Chai, vem cá. Qual foi a porta que fecharam pra você? Ô, Chai, abriu seu relógio ali, viu? Ô, meu amor, eu só queria ver ali... Você vai deixar as digitais, não é, Chai? Ei, qual foi? Não, o que foi? Vamos entender aqui o que aconteceu com o Chayenne. Vocês não estavam nessa hora, não? Não. Você foi com a loja? Na Lois. Tá, mas que bateram a porta... A Chanel. E você não disse nada? Amiga, eu não sei nem falar inglês. Você chegou... Eu não sei nem abriram a porta, amigo. Por que você não mandou o Roninho ir na frente? Foi mesmo, o Roninho, são assim aqui, né? Estou muito triste, estou humilhada. Passou, pelo menos você tem dinheiro pra comprar. Você sabe que você tem dinheiro pra comprar? Não, amigo, mais ou menos, né? Mas é parcela. Passada. Eu acho que a pessoa não sabe falar inglês. Como é que não sabe, né? Fala 24 anos aqui, morando aqui, não sabe o quê? Calvo. Cala a boca. Vamos, voa, voa, braboleta. Todo mundo com cara de feliz. Vai comer nesse restaurante e ponto. Entendeu? Ai, tem barra, não é falsa. Olha. Olha a risada de cigarro. Vai, Delane, na frente. É, não deixaram de ir lá mesmo, não. Faltava cinco minutos pra fechar. Mas você queria comprar ele, alguma coisa? Olhar, né? Me fazer o preço. Ah, olhar também, olha de fora. A pessoa também... Tem vendedor também que já sente. A pessoa também tem que ter esse mancó. O vendedor águia já olhou no olho, viu? Essa daí você vai olhar. Tá perfeito. E aí, olha de fora. Não. Olha a risada. E aí, olha a risada. Olha a risada. Olha a risada. Obrigado.